Olá, boa tarde. A gente começa essa edição falando sobre a exoneração do secretário de saúde de Sorocaba. A Andréia Trevisan está em frente ao passo municipal e tem as informações. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Mariel. Boa tarde a todos que nos assistem neste momento. Olha só, a coletiva de imprensa terminou somente há cinco minutos e o secretário de saúde, Armando Rágio, explicou a situação. Ele ficou na pasta durante dois anos, diz que sai por motivos particulares. Ele disse que volta à Brasília, onde ficou a família dele, vai dar aulas em uma faculdade particular. Ele disse que deixa a secretaria em bons andamentos. Isso foi confirmado pelo secretário, desculpa, pelo prefeito Armando Panunzio. Quem assume a pasta a partir de amanhã é o médico Wagner Guerreiro. Ele já é um servidor municipal aqui de Sorocaba e também coordenador da Câmara Técnica de Regulação. Wagner já teve experiência como secretário, embora uma experiência rápida. Ele foi secretário de saúde por dois meses no período de transição do governo Vitor Lippe para o prefeito Antônio Carlos Panunzio. O pedido de exoneração foi feito no início do segundo semestre ao prefeito Antônio Carlos Panunzio, que aceitou. O documento será assinado hoje e Wagner Guerreiro assume a Secretaria da Saúde a partir desta sexta-feira. Mariel, a reportagem completa logo mais no Noticidade. Ok, Andréia, obrigada pelas informações. A Polícia Civil de Sorocaba procura dois homens suspeitos de estuprar uma mulher de 19 anos e sequestrar o filho dela de um ano e meio. A criança ainda não foi encontrada. Apesar de ser maior de idade, ela prefere não mostrar o rosto. A mãe de 19 anos quer o filho de volta aos braços. Ele ainda dorme segurando minha mão, ele precisa de mim e eu dele. Então, dê o que eu peço. De acordo com a jovem, ela teria sido vítima de dois crimes graves na mesma noite. Um casal teria sequestrado o filho dela e minutos depois, ela teria sido vítima de violência sexual praticada por um terceiro indivíduo. Ícaro Augusto Souza Pereira, de um ano e oito meses, dormia no colo quando a mãe pegou carona com uma desconhecida ao sair deste hipermercado na Zona Norte. Ao entrar no carro, ela foi surpreendida por um homem armado. Na hora que ela deu ré e estava saindo, ele pegou e colocou uma faca assim e falou para mim ficar quieta, não gritar. Tudo que eu fiz foi olhar para o neném nessa hora. O pai afirma que houve ameaça. A filha também teria sido dopada. Pediu, forçou que bebesse o líquido, senão o neném ia se machucar. Bebeu esse líquido, que diz que tinha um cheiro muito forte, um gosto muito forte. E começaram a dar volta com o carro nos quarteirões aqui da proximidade. A jovem foi abandonada próximo a este hospital particular no centro e depois abordada por um outro homem que a levou até um motel. O rapaz atravessou o carro na frente dela, jogou para dentro do carro e fez o ato sexual com o ânimo forçado. A polícia foi acionada por funcionários do hospital, já que após o estupro, a vítima foi deixada frente ao mesmo prédio. O boletim de ocorrência foi registrado como sequestro, estupro e roubo por conta de uma bolsa com R$ 190,00 que foi levada. Quem tiver informações sobre o bebê pode entrar em contato com a polícia militar pelo 190 ou também pelo Disque Denúncia pelo telefone 181. Um homem morreu depois que um ônibus que levava trabalhadores em uma empresa de cimentos tombou em Votorantim. O motorista teria perdido o controle do veículo e caiu em cima da vítima. Outros 20 funcionários ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital regional de Sorocaba. Nove já tiveram alta. Viaturas do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Militar estão no local. A Votorantim Cimentos, por meio de nota, disse que está em contato com os familiares dos envolvidos para oferecer o suporte necessário. Eles disseram ainda que lamentam o ocorrido e reiteram o compromisso com as normas de segurança. A quinta-feira é de sol e o calorão continua. Nós temos imagens ao vivo de Sorocaba, que hoje tem máxima de 34 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Piedade, as temperaturas variam entre 16 e 32 graus. Em Capela do Alto, a mínima é de 17 e a máxima de 34. Jundiaí registra a mínima de 19 e máxima de 35 graus. Já em Tapetininga, a máxima é de 33 graus. Música Música